Querida Vai Cabe teururu-chu Estou louco pra te ver Olhaue Cabe teururu-chu Entre nós dois um querer E mesmo almoço do tempo Queria ver O quê? Você junto a mim Nada se compara vai Nada se compara a esse prazer Vamos de hoje Enfim, eu vou gozar Ele irá se com você sonhar Conquistar esse amor Que não se acaba Olha, eu te amo e te quero tanto Beija meu corpo Não, não é mentira, é hipotensia É amor, você é tudo pecador Olha, eu te amo e te quero tanto Beija meu corpo Não, não é mentira, é hipotensia É amor, você é tudo pecador Ei, 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 ei Ei, gee, gee, gee Na, 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 na É gostosinho, devagarinho, ó Sabe, churururururu Estou louco pra te ver Sabe, chururururu Entre nós dois um querer Sabe, churururu Sou louco pra te ver Sabe, churururururu Entre nós dois um querer Tempo nem de ver Você junto a mim Nada se comparará a esse prazer Arder, enfim Vou bozar, delirar Se com você sonhar Conquistar esse amor Que não Alô, Mr. Cabra, vem! Olha, eu te amo Eu te quero tanto Beijar meu corpo no lugar Não, não é mentira Nem hipocrisia É amor Com você tudo fica no lugar Olha, eu te amo Eu te quero tanto Beijar teu corpo no lugar Não, não é mentira Nem hipocrisia É amor Com você tudo fica blue Com você tudo fica blue Fica blue, fica blue Com você tudo fica blue Muito obrigado 100,5 FN o dia A vontade No espaço FN o dia Beleza